Olá, bom dia. O ministro da educação, Abram Weintraub, deve ir à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para falar sobre o bloqueio nos orçamentos das universidades federais. A convocação foi aprovada nesta terça por 307 votos a favor e 82 contra. O bloqueio de 30% dos recursos foi anunciado no último dia 30. Inicialmente ele valia apenas para as universidades de Brasília, da Bahia e a Universidade Federal Fluminense. Depois, Weintraub afirmou que o bloqueio valeria para todas as universidades federais e todos os institutos. Uma série de protestos está marcada para hoje em todo o país contra o contingenciamento. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, em Dallas, no Texas. O presidente embarcou na madrugada desta quarta-feira e deve chegar por volta das nove horas da manhã no horário de Brasília, na cidade. Amanhã, Bolsonaro vai receber uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A viagem a Dallas substitui aquela que seria feita a Nova York, também nos Estados Unidos. Ele mudou a viagem depois que o local escolhido desistiu de receber o evento e as empresas também desistiram de patrocinar a homenagem. O prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio, chegou a pedir que um dos locais que sediariam o evento não recebesse Bolsonaro por considerá-lo um ser humano perigoso. E o quadro Meul, pintado por Claude Monet, marcou um novo recorde do artista. A obra foi vendida por mais de 110 milhões de dólares em um leilão realizado em Nova York. A peça foi pintada em 1890 e é considerada um dos ícones do impressionismo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site jp.com.br e acompanhe a nossa programação pelo canal do YouTube Jovem Pan News.